Música 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 A gente não pode ficar com a gente A gente não pode ficar com a gente É só, pede pra volta Tem que ficar com a gente O que é que tô? Quando eu estiver em Gascar, que não consegui a gente passar Mas a gente não pode ficar com a gente Toda vez que desermos avionos, que dói A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri